Então tá aí, o Albert fala que queria ir com o cara, eu tô louco pra DR, né, e ele fala que agora vai vir um de lá e tal, enfim, a DR dessa vez a gente provavelmente vai, né, a gente sabe que vai ficar a Brenda e Matheus, Michelle Passa e Bruno Passa, né, e a Albert e a Adriana, não tem pra onde fugir, né, até porque o Brenda e Matheus, o casal Briteus, já ficou em último na prova dos casais, já tá na DR, o casal Passa já ficou em último no ciclo semanal, então o único casal que, né, vai ficar disponível pra vota e a casa inteira vai ir pra cima com toda certeza, vai ser aí o casal Albert e Adriana, né, então não veremos Albert e Adriana versus Cartolouco e Gabi essa semana por conta disso, só se tiver algum poder de colocar mais alguém ali, enfim, não sei, né, uma coisa muito mirabolante, mas eu acho que não vai acontecer, né, a Angélica Braga fala aqui, ó, a SPM, a padaria está se organizando pra votar para a Breteus ficarem, ah, atendi, não, mas eles ficam, sim, eles vão acabar ficando de qualquer jeito, ah, socorro Macedo, fora todos do grupão, péssimas pessoas, a Angélica ainda diz aqui, ó, Cartolouco e Bruno estão com medo de ir pra DR junto com o Breteus, opa, coloquei ele, tinha clicado no errado, e a Luciana Sanzo, não entendi até agora o que deu errado, meu Deus, esse cara é pirado mesmo, tirem ele daí, pelo amor de Deus, tá ficando louco o homem, ela fala aqui do Adbala, e pra vocês que não viram, o Adbala fala umas coisas sem noção, é só ir naquele vídeo que tá bem ali, vocês veem ali a thumbnail do vídeo, né, é só procurar esse vídeo e ver, vocês vão ver aí o que o Adbala fala, né, o grande jogador Adbala, o cara que tem uma visão como ninguém, não é isso, eu vou ficando por aqui, deixa aquele seu like e até o próximo vídeo.